Olá, eu me importo com você. Já lavou as mãos hoje? Quantas vezes? Saiu de casa? Usou a máscara? Cuide de você e de quem está perto de você. Lembre-se, estamos sem os computadores da aba. Nossos encontros estão sendo diferentes pelo YouTube. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Agenda 2030 é um plano de ação. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável envolvem todo mundo. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12. Consumo e produção responsável. Para um mundo mais sustentável, é preciso pensar no que compramos e como vamos descartar. Consumo sustentável é conhecer todo o caminho do produto até chegar em nós. Os recursos naturais são limitados. É necessário uma ação consciente. Tudo vem de algum lugar da natureza. De onde vem o plástico vegetal? Plástico vegetal ou plástico verde é produzido a partir da cana de açúcar. O Brasil é o maior produtor de cana de açúcar. O cultivo da cana de açúcar captura o CO2 da atmosfera. Durante o processo natural de fotossíntese. A cana de açúcar é matéria-prima renovável. Pode-se plantar a cana de açúcar para a nova produção. A cana de açúcar gera o plástico de origem vegetal, o bioplástico. Com o plástico é preciso cuidado para descartar. Os produtos feitos a partir do plástico lotam os depósitos de lixo, entopem bueiros ou se transformam em pedaços minúsculos que se misturam com a natureza. São os microplásticos, pequenos pedaços de plásticos que poluem o meio ambiente. Sabe de onde vem os microplásticos? Do descarte inadequado de embalagens. Ao chegarem na natureza, a chuva, o vento, as ondas do mar, dia após dia, semanas, meses, anos, fazem com que os produtos se quebrem em pequenas partículas plásticas, microplásticos. O descarte correto do plástico é importante. Assim, ele vai para a reciclagem e não fica na natureza. Não vira microplástico, não entope os bueiros e ainda economizamos petróleo e cana de açúcar para fazer mais plástico. Consumir menos é preservar atitude positiva para a humanidade e para o planeta. O objetivo de desenvolvimento sustentável doce. Consumo e produção responsável. Tudo vem de algum lugar da natureza. Te inspirou a ter uma atitude positiva? Nos esconde, compartilhe, como puder ou quando estivermos em roda. Utilize a quarentena para ser sustentável. Atitude positiva hoje. Pense no hoje e no amanhã. Lembre-se, 2020 entrará para a história. Com o ano da pandemia do Covid-19, um evento desses afeta a vida de todos nós. Ficando em casa, estamos cuidando dos cientistas também. Dando tempo para que eles produzam a vacina. Lave as mãos. Fique em casa. Se sair, use máscara. Cuide de você e de quem está perto de você. Nos vemos em breve. Nos acompanhe até que tudo passe. Peça aos seus pais para seguirem o Instagram da ABBA. E para se inscrever no canal do Youtube. Portal ABBA Digital. Até mais! E aí E aí E aí E aí Obrigado.